Olá pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um chocolate quente porque aqui em São Paulo tem feito muito frio então eu resolvi fazer uma receitinha pra vocês se aquecerem ela é bem fácil de fazer e fica uma delícia fica aquele gostinho de chocolate quente de vovó, sabe? pra isso a gente vai usar uma colher de sopa de chocolate em pó precisa ser chocolate em pó e não achocolatado e é uma colher rasinha, tá? uma colher de café bem cheia de leite ninho 70ml de leite condensado, se você quiser que fique mais doce você coloca mais e 200ml de leite, essa é a porção pra uma pessoa, tá certo? eu vou colocar tudo no liquidificador e eu vou deixar que misture bem até ficar tudo de uma corzinha só quando ficar de uma corzinha só a gente vai levar na caneca e no fogo baixo e nós vamos deixar ali fervendo, fervendo até levantar a fervura então é importante que você use uma caneca bem alta porque ele levanta bastante fervura mesmo quando levantar assim, do jeito que vocês estão vendo, tá na hora de tirar daí a gente coloca numa caneca bem fofinha, porque a gente adora e aí você polvilha em cima o que você quiser eu polvilhei chocolate em pó, mas você pode colocar granulado, enfim, o que você quiser e tá pronto, gente! é isso, curta esse vídeo, me segue em todas as redes sociais e se inscreve aqui no canal um beijo e até os próximos vídeos!